Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, Cumprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, Pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos, Jesus começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, Rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia. Por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. No segundo mistério do Terço das Santas Chaves, nesta sexta-feira, somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Golgota. E aí crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais, homens e mulheres, que estão carregando a cruz nas dificuldades da família. Rezemos pelos pais, que hoje sofrem na educação dos filhos. Rezemos pelos pais, que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzirem a sua família e para manterem unidos os familiares no lar. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo para curá-las de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia do terceiro mistério do terço das Santas Chagas desta sexta-feira somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus quando chegaram ao lugar chamado Gólgota crucificaram Jesus e os criminosos uma direita outro à esquerda e Jesus dizia pai perdoa-lhes eles não sabem o que estão fazendo depois repartiram a roupa de Jesus fazendo sorteio neste terceiro mistério Qual a sua intenção Qual o seu calvário hoje ligue 0 operadora 41 3221 6060 inclua suas intenções aqui em outros momentos nós rezaremos por você mas de modo particular rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com o alcoolismo senhor é uma doença libertar libertar o vício do alcoolismo no seio da família nesta intenção no Calvário com Jesus Jesus rezemos o terceiro mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira Eterno pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 pelos méritos de vossas Santas Chagas no quarto mistério do terço das Santas Chagas desta sexta-feira contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe a irmã de sua mãe Maria mulher de Cléofas e Maria Madalena quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava disse a sua mãe mulher eis aí teu filho depois disse ao discípulo eis aí tua mãe e dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil vamos neste quarto mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira rezar pelos idosos rezemos na intenção que sejam respeitados, amados que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família rezemos pelos idosos criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens e mulheres nossos irmãos rezemos eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas salvas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira e no quinto mistério contemplamos a morte de Jesus na cruz já era mais ou menos meio dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde pois o sol parou de brilhar a cortina do santuário rasgou-se pelo meio então Jesus deu um forte grito Pai em tuas mãos entrega o meu espírito dizendo isso expirou oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus dizendo de fato esse homem era justo no quinto mistério eu sempre gosto de deixar que você mais uma vez lembre a sua intenção no quinto mistério aquela que está na sua mente no seu coração e como intenção geral rezemos por todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas não importa que tipo de droga liberte o Senhor liberte o Senhor é nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor sobre esta causa rezemos nesta intenção eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chagas. Eu acredito, realmente acredito, que as graças são derramadas sobre nós. Se você recebeu uma graça, testemunhe, porque graça recebida é graça testemunhada, para edificar a outros. 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, dígito 2. Mas neste mesmo número, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, você pode se tornar um associado. Colaborar com essa obra, ser um missionário evangelizador. Você acredita? Nos ajude a evangelizar. Vamos juntos permanecer na presença de Jesus, nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos abençoe. Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Me chamo Fabiana, estou aqui para dar meu testemunho da minha mãe. Foi em maio, ela e meu pai se contaminaram com o Covid-19. Dia 21 de maio, ela já saiu da cidadezinha do interior, Altamira do Paraná, entubada, e meu pai também para uma outra cidade. Ela conseguiu um leito de OTI, meu pai ficou no aguardo de um leito de OTI. Meu pai aguentou ainda 10 dias, ele veio a falecer no dia 30 de maio, e a gente, os quatro filhos, se agarrou muito. A Nossa Senhora, a Santa Echagas, foi onde eu alcancei a minha graça. E a gente teve, ela 28 dias entubada, com 32 dias, ela saiu da intubação. E lá dentro da Santa Casa, Deus me mostrou o que eu pedia, que eu pedia um anjo, que os médicos abandonaram ela. No dia 30 de maio, eles falaram que a qualquer momento, estaria ligando para que ela não estava aguentando mais. Eu pedia muito para Nossa Senhora, e para os anjos, que cuidasse dela lá no hospital. E no dia que ela ganhou a alta, veio uma enfermeira e falou para ela, que os médicos tinham abandonado ela, mas quando ela chegou no PA, ela viu que ela estava com os batimentos bons, e começou a cuidar dela. Peguei nas mãos daquela enfermeira, e agradeci a Deus, e falei, você foi o anjo que eu pedi para Deus. Estou aqui hoje para agradecer a Deus, a essa graça, que creio que Jesus da Santa Echaga me deu muita força, me mostrou através dessa foto. Eu acredito que foi um milagre que ele me confortou e me deu muita força. Então, graça está alcançada, graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou Nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Echagas, e na caridade. Então, veja este material. Fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. As palavras do apóstolo Paulo inspiram a obra Evangelizar é Preciso, no cuidado espiritual, e também no zelo pelas necessidades materiais. A obra Evangelizar doa roupas, alimentos, produtos de higiene e limpeza e outros itens que ajudam mais de 30 instituições. Doações que tornam melhor a vida de milhares de pessoas. Com Cristo, caminhamos estendendo as mãos. A obra Evangelizar faz caridade, e você faz toda a diferença. Associe-se, juntos evangelizamos mais, e vivemos a caridade. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós, e vos dê a paz. em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das santas chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas, e todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã, para o quinto dia da novena.